Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Bugatti Veyron 16.4 com motor W16 8 litros quadriturbo que gera 128 kgfm a 2250rpm e vai até 5500rpm e 1.001 cv a 6000rpm. Motor central e tração integral. A pista é o Circuito de La Sierra. Cinto velorão com W16 4 turbo. Motor com bloco e cabeçal de alumínio. Duplo comando de válvula no cabeçal de estenado com corrente metálica. 4 turbo e intercooler. E 10 radiadores. O painel dele é bonito e bem acabado. Bem, olha, gostei do painel dele. Mascado e iluminada. E selo mascado e iluminada. Ele tem uma forte tendência de traseira. De dianteira, desculpa. A dianteira dele, a dianteira dele é federal. Camão automatizado, sete marchas. O painel tem conta giro bem grande. Velocímetro pro lado direito. Combustível e temperatura. E aquele ponteiro à esquerda que tá se mexendo. É quanto de potência que ele tá usando. Ou seja, quando o Clementinho crava o pé, tá nos mil cavalos. Pro qual marcha vai pro 800. Ou seja, é um monstro. Aliás, é a visão interna, vale lembrar. Ou seja, eu vi a visão externa antes. Curiosamente, vamos aos fatos. Existem motores grandes. Sim, olha a traseirada que deu o Clementinho quase. Quase solto. Perdeu o controle. Existem motores grandes que tem forte parentesco AP sim. O 5 cilindros turbo da Audi, 280 por exemplo. Motor da Audi RS2 Avanti também. Tem forte parentesco AP. O primeiro V8 da Audi, dois AP 1800 junto. Mas existem motores que aproveitaram o diâmetro curso do AP. Mas não são AP. Exemplo, o 4 cilindro EA888. O 5 cilindro EA885, que é do JETAN-TI, que usa corrente metálica. Os V8 da Audi, da atuais, V10 também. V10 Audi Lamborghini. Que repete o diâmetro curso do AP 2000. Mas só repete por aproveitamento de corte e torque. Assim como os... Olha a traseirada que deu. Como os outros. Os outros motores grandes que eu falei, tirando os 5 cilindros, os 180 e outros. O Bugatti Veyron não tem nada. Nem o diâmetro curso. O diâmetro curso dele é 86 por 86. E é um W16. Dezesseis cilindros e dez radiadores. Vou deixar vocês acompanhar o Clementinho, o belo ronco do W16 quadriturbo. Vocês sabem. O Clementinho sofre. Mas, está nas últimas. Mas, é provavelmente que depois de uma gravação especial, ele vai se aposentar. Por que motivo? Depois eu vou falar num vídeo específico. Tá bom? Bom dia, esse painel bonito e bem acabado. E, mascada e mais que iluminada. Desempenho também é iluminado. Mas, a adianteada é federal. Mas, a adianteada é federal. Opa! Aliás, ele foi construído com o único objetivo. Ser o carro mais veloz do mundo. O grupo Volkswagen diz. Diz que tinha prejuízo a cada verão vendido. Olha o salto. O Clementinho saltando. Olha. Prejuízo dá, né? Mas, como agora é aproveitar a plataforma para o Chiron, pronto. Diminuiu-se os custos. O prejuízo está menor. Fora que é uma sanidade sobre rodas. Quadro de turbo. Quatro turbo. Dezesseis cilindros. Simplesmente, o grupo Volkswagen queria mostrar poder. Na época não havia o dieselgate. Voltando ao Bugatti Veyron. Não, o carro não digo que é feio, mas também não é bonito. Já acostumei a cruzar o dele. Fora que ele andou aí. Lógico, ele não é um GT-R para devorar curva. Ou alguma Ferrari. Mas, mesmo assim, reta nos mil cavalos mostra o seu poder. Tanto que você já vê, quando tu viu, está no 200. Por isso que ele é perigoso. Embora, há que ser e conhecer. Apesar de Clementinho ter meio que dado um pequeno acidente aqui, como no Aventador. Ele é mais seguro que o Aventador. O Aventador, nessa hora, já está rabiando. Já ele nem tanto. Só rabia quando acontece isso. É bem raro as rabiadas. Mais dianteiro do que traseiro. Dianteiro do que traseiro levou o pé. Ou seja... Ou seja... Ou qualcosa. Ou seja... Ou seja... O que é isso? Olha o ronco dele, achei vocês ouvindo o quadriturbo um pouquinho, aliás, que belo o sol brilha no acabamento de couro lamascado e iluminado, não é a toa que dava prejuízo a cada carro fabricado, mas é uma lenda, já está nos seus nomes, sou excedido pelo Chiron mas, quase se ferrou, teve que ser recuperado. essa música parece que a gente gosta de tocar quando está em perigo mas enfim, voltando ao carro ou seja, um exemplo de poder o grupo Foguzá queria mostrar poder na época ou seja, nem um cavalos era para mostrar poder para cima da concorrência mas nunca bateu o recorde de alguma coisa tirando velocidade máxima nem 0 a 100 0 a 100 sofreu na mão do GTR mas velocidade máxima ele se mostrou absoluto na sua época tirando o Ultimate Aero americano mas aí já é outra história bom galera, é o seguinte eu vou dar uma pausa aqui e daí a gente continua, ok? sequência do Veyron segue o bairro segue o W16 Quad Turbo romcando forte bonito querendo devorar o sol talvez seja o único carro no mundo que tem quanto da potência usado também não é mesmo cavalos concentração integral dá para fazer 500 e 500 cavalos em cada eixo coisa de louco 10 radiadores para poder resfriar 10 não é 1 é 10 opa ou rabiado agora chegando nos sinais bom se gostou do vídeo dê aquele like base e até a próxima tchau